Segunda-feira de tarde, estava caindo o garoto. Cheguei na beira do rio, peguei a fé e a canoa, e a canoa foi rodando. Eu fui sentado na prova. Lá no porto das araras, que o rio claro desagou. Vou entrando na passante, água pesada, ricoa, jogo a garrafa na água. Ai, ai, tira os peixes, a gente soa. Nos lugares que não dá nada, a gente desacorçou. Deixa o meu anzor de espera, onde os peixes, grande a moa, forte o ar, alegre o rão. Ai, ai, quando faço pesca boa. O vento forte do sul, vem deitando hasta a boca. A garçada meia volta, para descer na lagoa, ela vem de manhã cedo. Ai, ai, quando é de tarde ela boa. Sou violero e pirangueiro, que só canto o pó da boca. A moda do canoeiro, quem escuta não enjoa com meu novo companheiro. Ai, ai, garanto a minha coroa. Eu, que envisiona o vantus quimbra. Não conheço nos casos. Eu 색 não conheço. Noufeima. Então, jamais, entregrado tinha desculpa e somos meus meus raios com mais элемâ 에 diá. Es VERHO COMO É genial um ein 이상 cachorrho. O que é isso?